E aí Tentou ser calmo e não deixou ir. E pula. A calma do Alex. É assim aquele outro. Calma aí. É assim que, é? Primeiro banho dela, se não duvido. Tem alguém aqui para o site amarrando. Tem alguém aqui para o site amarrando. Tem alguém aqui para o site amarrando.